Oi pessoal, hoje eu estou aqui na Akerai, uma marca vegana e brasileira que produz desde calçados a acessórios. E para a gente conhecer um pouquinho mais, eu vou conversar com a Beth, que é a sócia da Akerai. Tudo bem Beth? Me conta como surgiu a Akerai. Então, a Akerai surgiu a partir de um sonho que o Dino teve com a marca, que é meu marido e sócio. A gente deixou de trabalhar numa empresa que resolveu fechar e de repente, o que vamos fazer na vida? E que essa empresa era de calçados também. De calçados e roupas, só que era uma, seguia uma outra linha. E aí o Dino, assim, pediu para uma iluminação divina e ele teve um sonho com um índio, porque ele tem uma ligação muito forte com um índio, porque tem índio na família dele. Que legal! Então ele sonhou e esse índio meio que puxou a orelha dele para confiar na intuição. Como a gente gosta dessa linha naturalista, a gente é vegetariano, quase vegano, a gente está nessa transição, nesse processo. Então a gente falou assim, vamos seguir essa tua intuição e vamos... O universo conspira a favor. Gente, a energia é muito forte, eu acredito bastante nisso. E aí ele teve esse sonho e queray, queray. Quer dizer sonho na língua caiapó. Que legal! A gente adora essas coisas. E a gente resolveu, assim, pegou um compromisso mesmo espiritual para a gente resgatar lendas indígenas. Então queray, quer dizer sonho, né? Na língua caiapó. E o pássaro, que está sempre nos nossos calçados, nas nossas bolsas, é o Cacayacumã, é uma lenda indígena do norte do país, de Coraima. Então dizia que noite de lua cheia, o pássaro monstro ficava sobrevoando a aldeia, e as índias já começavam a chorar, que era em noite de ritual, e ali eles sabiam que iam levar os meninos com mais ou menos 10 anos de idade para a floresta, onde tinham todos os ensinamentos e eles voltavam só 10 anos depois, fortes e guerreiros para proteger a aldeia. E aí as outras etnias não invadiam a aldeia, por isso que é um símbolo de proteção. Legal, e aí vocês colocaram isso para vocês, ou seja, a cultura indígena é muito forte, né? E assim, eu acredito muito em proteção, né? Eu acho que assim, vocês devem levar isso muito a sério, né? Com proteção. E aí, legal, gente, super bacana, né? A energia é muito forte aqui. E aí me conta, assim, o que é um saco vegano? Que eu entendo que tá ligado, não tem nada de origem animal. Não tem nada de origem animal, a gente utiliza um tecido especial, que ele é certificado, ele é 30% de garrafa pet, e 70% de calça jeans e roupa de algodão. Então tudo aqui tem, tanto desde garrafa pet, como algodão reciclado. 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 E jeans. E jeans. Porque na parte do algodão, ele entra nesse 70%. Hoje, eles já estão separando por cor, para não ter tingimento. Então é um tecido que é zero água e zero tingimento. Que bacana. Assim, ele é muito bacana esse tecido. Ele é certificado no fio e depois ele vem fazer o tecido. Tem todo o processo de certificação. Tem todo o processo de certificação. Que legal. E vocês recebem esses tecidos? A gente recebe, a gente compra esse tecido certificado. É a base da nossa coleção. Então a gente faz sapatos, fazemos bolsas, mochilas. Então, isso que eu ia perguntar. Porque assim, gente, aqui tem bolsas, tem sandáias. E agora temos a linha de alpargatas, que acabou de ficar pronta. É. E a nossa ideia é exclusividade. Então nas bolsas e mochilas, Tipo, a vida. Nas bolsas, olha, eu adoro. A gente faz peças únicas. São feitas peças únicas. Tá. E nos calçados? Ah, então eu não posso, assim, é certeza, se eu comprar essa bolsa ninguém vai ter. Ninguém vai ter, porque eu sou eu que corto, então dou garantia do produto. Que legal, gente, super personalizado, único. Olha que legal. Nossa, que linda, né, as peças. E resistente. E bem resistente. As bolsas e as mochilas, Bete, seria do quê? Também é o mesmo material de garrafa pet. A mesma, todos eles. Na mesma proporção, garrafa pet. 30% garrafa pet, 70% é o do dão esclavo. Legal. Gente, e olha, pra trabalhar também, olha, já tô, gente, já, daqui a pouco eu saio pra trabalhar, assim, eu falo, Bete, tchau, fica aí, tô saindo pra trabalhar. Que lindo esses sapatinhos também. E os sapatos eu faço só de 8 a 20 pares por modelo cor. Acabou, a gente não repete. Principalmente os que são de jacar. A gente tenta não repetir. O que que é jacar? Jacar é quando é desenhado. Esse modelo, esse da bolsa, na frente, esse daqui é um jacar, que é onde tem o desenho. Entendi, muito legal. E tem, é tanto feminino, masculino, as análhas. Feminino, masculino, agora a gente tá com a linha de alpargadas. O feminino e pro masculino, eu tenho numeração masculina também. E a gente também tem a linha de camisetas. Tem camisetas, é, isso que eu ia falar. Nas camisetas, é 50% garrafa pede, 50% algodão reciclado. Que legal, então, então, é bem, bem resistente. As pessoas podem ficar tranquilas, até porque, é o que eu falo, né, Beth? As pessoas, infelizmente, eu acho que a gente tá quebrando esses tabus. E o canal vem justamente pra aproximar as pessoas por conta disso. Porque tem aquele preconceito de que o que é reservado, o que é reutilizado, nem sempre é bonito. E a gente tá podendo mostrar que não, gente. Olha que legal. Pra fazer coisas incríveis. Garrafa pet, algodão reciclado, jeans, né, que a gente usa no dia a dia. Então, aqui tem garrafa pet. Então, assim, a gente percebe que são realmente, assim, produtos com paridade e que faz toda a diferença. E a gente tem essa preocupação mesmo de estar utilizando esse tipo de tecido. Certo. E no caso dos sapatos, a gente diz até que não seria próprio de, ah, pode tomar chuva. Mas se pegar chuva, ela não vai descolar. Ela é bem resistente. Mas hoje só tem sapatos que, assim, é de origem animal e que degrada o meio ambiente. E também não pode tomar chuva, né, gente? Vamos lá. Mas se a gente tem uma boa resposta do cliente, Bete, peguei uma enchente e achei que tinha pedido de sapato. Não. Só fazer a higienização bonitinho. Como? Deixa secar. O sapato normal e o melhor. Gente, vegano, sem origem animal e não prejudica o meio ambiente. E agora, Bete, como eu sempre falo, as pessoas, a gente fala do produto e aí fica todo mundo com muita vontade de saber onde eu encontro, como que eu faço e tal. Como que faz pra encontrar, pra que irar? Normalmente, nós fazemos feiras veganas. A gente sempre anuncia no site, no Instagram e no Facebook. E é onde vocês acham a gente também. No WhatsApp também. Ah, que bom. A gente conversa, eu pergunto como é o que é da pessoa. Nunca voltou um par de sapato pra trocar. Isso é muito bom. Isso é bom. Mas a gente gosta de dar esse atendimento personalizado. Então, eu converso com a cliente, a gente chega num ponto em comum, ela recebe lá e fica super agradecida que serviu perfeitamente no pé. E eu acho que a facilidade, né? Hoje, muita gente busca o Facebook, busca o WhatsApp por falta de tempo, por ser mais rápido. E aí, uma perguntinha que eu acho que todo mundo melhor tá preocupado, pensando, tamanho, como que a pessoa, de repente, quem vai te procurar, e às vezes, né, tá distante, no Facebook, ou até como que faz pra pessoa ter essa... Então, por exemplo, é um número que é maior, né? Não, não, a gente sempre pergunta a numeração certa da pessoa e como que é o pé, se é um pé mais largo, se é um pé mais largo, se ele é mais largo na frente ou não. Então, às vezes, eu peço pra, quando eu tô na dúvida, eu peço pra tirar foto e aí eu dou uma analisada e falo assim, olha, vou te indicar, porque tem modelo de ponta fina, tem modelo de ponta quadrada, ponta arredondada, e aí eu faço essa indicação do melhor modelo pra pessoa. E normalmente, assim, eu posso dizer que... É acertivo. É acertivo. Que bom, isso é bom, né, gente? E você entrega em qualquer lugar? Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Tá. Fora do Brasil? Fora do Brasil. Ah, entendeu. Ainda não, porque daqui a pouco ela chega fora do Brasil, gente. Mas a gente tem muitos clientes que compram aqui pra levar pra fora, pra dar de presente. Então, a gente tem alguns. E eu já tava... Em Itália, na Alemanha, Portugal, o pessoal... Ah, sim, gente, internacional. Que legal, Beth, agradeço pela sua participação no canal. Que a Kerai prospere cada vez mais. Parabéns mesmo pelo trabalho de coração. Obrigada. E é isso, gente, ficamos por aqui. Vocês gostaram? Eu, como sempre, adorei. O que não prejudica o meu ambiente. Tô dentro. E não esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal. E reduza, reutilize, recicle. Né, Beth? Isso mesmo. Fui! E não esqueça. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma